Era uma vez uma jovem muito bem-sucedida, que tinha tudo o que muitos considerariam a vida perfeita. Um marido atencioso, filhos amorosos, uma carreira promissora e uma família unida. No entanto, com tantas responsabilidades, ela sentia que nunca conseguia dar atenção suficiente a cada uma dessas áreas. Sempre havia algo que ficava em segundo plano. Um dia, seu pai, um homem sábio e cheio de carinho, decidiu dar-lhe um presente muito especial. Ele a levou até um pequeno jardim em sua casa e lhe mostrou uma borboleta de cores vibrantes, diferente de tudo o que ela já havia visto. A borboleta era rara e vivia apenas naquele jardim, onde as condições eram perfeitas para ela. – Filha, disse ele, esta borboleta é única. Para que ela continue a viver neste jardim, você precisará cuidar das plantas, garantir que elas floresçam e que o ambiente esteja sempre saudável. Ela precisa desse cuidado constante para sobreviver. A jovem ficou maravilhada com a beleza da borboleta e prometeu ao pai que cuidaria bem do jardim. Mas, com o passar do tempo, a vida ficou cada vez mais corrida. As demandas do trabalho aumentaram, os problemas diários surgiram e ela começou a dar menos atenção ao jardim. A borboleta inicialmente continuou a visitar o jardim, voando graciosamente entre as flores. Porém, com o tempo, as flores começaram a murchar, as plantas a perder o viço e a borboleta se tornou uma visita cada vez mais rara. Um dia, ao chegar em casa, a jovem percebeu que o jardim estava em um estado deplorável. As flores estavam secas, as folhas caídas e a borboleta havia desaparecido. Ela procurou em todos os cantos, mas não conseguiu encontrá-la. Desesperada, a jovem correu até seu pai, contando o que havia acontecido. Com um olhar sereno, ele disse Minha querida, a borboleta representava todas as coisas preciosas em sua vida. Sua família, seus relacionamentos, suas responsabilidades. Assim como ela, essas coisas precisam de cuidado constante. Você se acostumou a ver o jardim sempre bonito, A borboleta sempre presente e esqueceu que a beleza e a presença dela dependiam dos seus cuidados. Agora, sem a atenção necessária, a borboleta foi embora e é provável que ela nunca mais retorne. Com lágrimas nos olhos, a jovem finalmente entendeu a profundidade da lição. Ela percebeu que, assim como o jardim, a sua vida exigia cuidados diários, atenção e amor para que aquilo que era mais valioso pudesse continuar florescendo. E a partir daquele dia, decidiu mudar suas prioridades, dando o valor e o cuidado necessários às coisas que realmente importavam. Música 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 Música